Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Quando eu vou ao supermercado ou ao sacolão, eu tenho observado que muitas pessoas na hora de comprar as folhas verdes, confundem as hortaliças e os temperos. Às vezes elas não sabem o nome da folha ou muitas vezes sabem o nome, mas não sabem identificá-las. Eu selecionei sete folhas verdes que são bem comuns e facilmente encontradas nos supermercados, sacolão e em feiras. A salsa, a hortelã, o manjericão, o espinafre, o agrião, o coentro e a rúcula. Embora algumas folhas sejam parecidas, eu tenho aqui algumas dicas que irão ajudá-los a não errar na hora de comprar essas folhas verdes. Espinafre, ele é considerado uma das verduras mais ricas e nutritivas. É um alimento muito rico em ferro, sódio, potássio e vitamina A. Ele possui um talo bem grosso e as folhas, olha, são grandes e de formato triangular. Elas são mais espessas também e de cor verde mais escura e elas apresentam uma textura mais aveludada. Rúcula Já fiz um vídeo falando da diferença entre a rúcula e o agrião e os benefícios de ambos. Dá uma olhada no link, ok? Ela é uma folha de pigmentação verde, tem um talo mais grossinho e apresenta uma folha mais alongada e de cada talo sai apenas uma folha. Já o agrião, ele tem um talo mais fininho e dele saem várias folhinhas e são folhas arredondadas, são menores do que a folha da rúcula e menor do que a folha do espinafre. Vejam, espinafre, rúcula e agrião. Salsa ou salsinha A salsinha, ela tem um cheiro muito suave, muito delicado. Ela possui as folhas bem repicadas, verdes e mais alongadas quando comparado com o coentro. Vejam que o coentro tem as folhas mais lisas, mais arredondadas do que a folha da salsa. E ele tem um perfume extremamente marcante. Já fiz um vídeo falando da diferença entre a salsa e o coentro. Dá uma olhada no link aqui, ok? A hortelã é uma folha verde conhecida cientificamente como menta e é bem popular e muito utilizada em temperos e chás. Ela também está presente em balas, em chicletes, em sucos, drinks e também é utilizada na decoração de pratos. A hortelã mais comum, ela apresenta essa folha bem verdinha, mais grossa, mais crespa também e mais alongada. Ela é uma planta bastante aromática. Manjericão É também conhecido como basílico. Ele é uma folha verde, bem miúda e extremamente aromática. Também existe o manjericão roxo, que é super cheiroso e ele é utilizado tanto como planta ornamental, como também na elaboração de pratos. E ele é um dos principais ingredientes do molho pesto e da pizza marguerita. Então, vamos recapitular as nossas folhas verdes? Salsa Hortelã Manjericão Espinafre Agrião Coentro E rúcula Ah, e uma dica, para sentir melhor o cheiro dessas hortaliças e temperos, amasse as folhas entre os dedos. Você vai ver que o aroma dessas folhas é bem diferente. E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Então, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, Ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Música